Olá, eu sou a professora Carol e eu a professora Glória e hoje trouxemos para você uma atividade muito legal, iHockey adaptado. Esse jogo ele é muito dinâmico e trabalha nosso reflexo e a coordenação motores. O material que a gente vai utilizar é um par de chinelo e uma tampa de mescal, uma tampa maior assim, ou pode ser um CD também. Na casa de vocês, vocês vão demarcar com o campo, onde vai ficar uma linha no meio entre você e o jogador e uma linha atrás de vocês para ficar o gol. Com a tampa e chinelo, vocês vão tentar acertar o gol do outro lado e seu colega do outro lado atrás de você. Agora, eu e a Tia Glória vamos mostrar para vocês como vai ser essa brincadeira. Vamos lá? E aí, crianças, gostaram do jogo? Esperamos que sim. Enviem seus vídeos nos mostrando como que foi essa experiência. Beijos, até a próxima!